E aí pessoal, tudo bem com vocês? Motossocorro em ação pela capital paulista hoje com Motobat. Estamos indo ali no Alto de Pinheiros trocar a bateria de uma Piaggio Beaver de 300. Acompanha aí com a gente. Vamos fazer o teste? Já acendeu, virei a bomba, bateu, pegou. Bateria Motobat. Se você também precisar desse trabalho, entre em contato com o Motossocorro 94866745, prefixo 011, capital, área metropolitana. A gente traz a bateria e instala na sua moto. Valeu? Venhamos para todo o Brasil. Vai entrar em contato. Virei. 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 Virei.